Música São 10 horas e 53 minutos em Manaus, um ótimo dia pra você que a partir de agora faz junto com a gente a maior rede de comunicação da comunidade aqui na capital e no interior do estado com as principais informações do dia, aquilo que acontece no seu bairro e no seu município é destaque no programa agora, Alô Tefé Canal 28, o Sinal da TV em Tempo, espero que esteja bacana em Tefé pra você que nos assiste a partir de agora e também participa pelos telefones 3307-3951 e 3307-3952 Alô Parintins, Canal 10 em Parintins, com os cumprimentos do meu amigo Tadeu de Souza que está sempre junto da comunidade, a gente leva aquele abraço especial pra toda a comunidade parintinense que todos os dias também participa conosco em duas edições, na edição do Agora Regional esse que é apresentado aqui direto dos estúdios da TV em Tempo em Manaus e também na edição local no Agora Parintins 98177-296 é o número do nosso WhatsApp e você tem a oportunidade de mandar sua foto, seu vídeo, sua sugestão de reportagem Quero dar um bom dia especial pro diretor Ivan Nascimento, bom dia diretor Estava de folga ontem? Que beleza folga, hein? Marcia Lasmar estava na labuta, mas hoje o Marcia Lasmar está de folga Aquele abraço especial pra Marcinha, que deve estar se preparando pra comer uma dobradinha do pai dela Será que é isso, diretor? Um misto Um misto quente, deve estar acordando agora Marcia Lasmar acorda, prepara aquele misto especial de queijo sem gosto com pão integral Especialista Você que está preparando um almoço bem diferente do da minha amiga Marcia Lasmar Olha, capriche no tempero, porque a criançada já está de férias Boa parte dela, né? Boa parte está de férias Agora tem parte da criançada que ainda vai estudar um pouquinho porque ficou de recuperação Mas capriche no tempero, afinal de contas, hoje é dia 9 de dezembro Faltam poucos dias para o Natal Então está na hora de ajustar os temperos para fazer aquele peru especial Diretor Ivan Nascimento, o senhor manja do peru? Manja do peru, diretor? O Ricardinho fez até silêncio É, diretor, mas eu estou falando do peru de Natal, um dos pratos principais do Natal O senhor gosta do peru, diretor? Ok! Sabe preparar o peru? Ok! Muito bem O diretor está dizendo aqui que pega no peru com cuidado Deixa marinando de um dia para o outro Depois joga no forno e o bicho fica, que é uma beleza O Ricardinho gosta do peru, Ricardinho? Ok! Eu prefiro o pernil, diretor São 10 horas e 55 minutos Sua participação é importante ao longo desta edição Eu como do peru feito É uma parte suculenta A coxa também É, essa parte aí, diretor Eu vou censurar por conta do horário São 10 horas e 56 minutos Acompanhe comigo as manchetes de hoje O Agora Impresso já está aqui nas minhas mãos A edição desta terça-feira, dia 9 de dezembro de 2014 Edição de número 965 Ano 3 Está aí na página de destaque para você A primeira página em destaque Na tela do programa da comunidade Você sabe, todos os dias O Agora Impresso está nas bancas desde muito cedo Com a melhor equipe A equipe de jornaleiros competentes Que desde cedo trabalha para levar a você As primeiras informações do dia Como essa que aparece aqui na primeira página Homem espanca a mulher e tenta matar PM E leva tiros Informação que está na página 6, página de polícia E que vem do Alvorada 2, zona centro-oeste da capital Nesta edição do Agora Impresso Você que está em casa acompanhando a gente Também tem oportunidades de emprego Meu amigo, está desocupado em casa Então vou lhe dar logo uma dica aqui Que está na página 13 Página de economia do Agora Impresso Vou pedir até para o Carlinhos correr ali Naquela câmera robô rapidamente Para a gente mostrar aqui, olha Destaque da página 13, página de economia DB tem 100 vagas de emprego em nova unidade Eu vou fazer questão de falar isso aqui Porque tem gente que está aí Esperando cair do céu Uma oportunidade tem vaga Para caixa, repositor, confeiteiro e outros Os interessados devem procurar o IPERDB da Ponta Negra Zona Oeste Mostra bem aqui Carlinhos, olha Destaque de economia Página 13 do Agora Impresso Isso Carlinhos 100 vagas de emprego em nova unidade Bem embaixo, bem embaixo Carlinhos Já tem dia 20 de dezembro No nosso Teatro da Ponta Negra Mais uma edição do Agora é Festa Meu amigo, vou lhe dizer Eu, Marcelo Asmar, toda a equipe que faz o programa da comunidade Além, é claro, da equipe que faz o Agora Impresso Estaremos lá reunidos para fazer mais uma grande festa Desta vez no Anfiteatro da Ponta Negra Você sabe, o Agora é Festa é feito com muito carinho Com muitas atrações musicais Vai ter forró, sertanejo Vai ter brega, vai ter sofrência Vai ter tudo, meu amigo Desta vez vai ter tudo e mais um pouco Com a participação, inclusive Do meu querido diretor Ivan Nascimento Fazendo um solo Sabia disso aí, Ricardinho? Diretor Ivan Nascimento Fazendo uma cantata No dia 20 O Agora é Festa já está sendo preparado Você vai participar conosco Diretor, vai ter prêmios nessa edição do Agora é Festa? Vamos, tomara que sim, né? Aquela grande quantidade de prêmios que a gente fez lá Entregue na Zona Leste da capital Espero que se repita nesse encerramento de ano Com chave de ouro Mais uma edição do Agora é Festa Sempre muito bem comandado Sobre os trabalhos técnicos do Cristiano Loureiro Que hoje está Está aí já, o Cristiano já chegou? Está de folga hoje, o Cristiano Loureiro São 10 horas, 59 minutos Além do Agora impresso Essa edição que eu vou deixar bem aqui Para o meu amigo Carlinhos Pronto, Carlinhos Está aí para você ler daqui a pouco Você vem comigo e acompanha Em www.entempo.com.br As principais informações Da capital do interior do Brasil e do mundo No portal Em Tempo, meu amigo Está aqui no Destaque para você que está em casa Coloca na página, coloca aí no geral Isso, Gesiel, muito bacana Para quem está em casa acompanhar No portal Em Tempo Além de você acompanhar as edições digitais Do jornal Em Tempo e do Agora impresso Você também fica muito bem informado Sobre as últimas notícias Olha, além, é claro, de poder acompanhar Os sites parceiros que ficam aqui, olha Nessa partezinha aqui do canto Tem os sites parceiros do portal Em Tempo São aqueles sites que ajudam a formar Essa grande rede de informações Além, é claro, meu amigo Você lá embaixo na sessão de vídeos Pode acompanhar aquela reportagem Que por acaso você tenha perdido Reportagem que saiu no programa agora Ou no jornal Em Tempo Na sessão de vídeos Do portal Em Tempo Como essa aqui Que ilustra A grande procissão neste feriado Tem que estar aí o diretor Colocando aí a apresentação Da Roberta Cunha Excepcionalmente no jornal Em Tempo deste feriado Trazendo aí as informações Sobre a procissão Em homenagem a Nossa Senhora da Conceição E também a movimentação ali no centro da capital Na feira do Eduardo Ribeiro Bacana! Tudo isso e muito mais Você já sabe que tem o endereço certo É na internet No seu tablet No seu smartphone Ou também no seu notebook Ou computador pessoal É só acessar www.entempo.com.br 11 horas, 1 minuto Este é o Agora O programa da comunidade A partir de agora Você também liga Participa e denuncia Você que está aqui perto da gente Na região metropolitana de Manaus Alô Careiro da Vaz Alô Careiro, Castanho Manakiri, Manacapuru Iranduba, Cacau Pereira Você que está em Rio Preto Da Eva e Itacoatiara Presidente Figueiredo Obrigado pela audiência Fique ligado e participe Porque esta edição do programa agora O programa da comunidade Já está no ar Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti